Bom dia, mais uma semana começando, tô aqui na África e graças a Deus, daqui a pouquinho a gente vai louvar e agradecer a Deus pela vida, agradecer a Deus pela generosidade do seu amor, da sua graça que todos os dias, né, nós recebemos e tem sido renovada e da esperança que ele produz em nós. E a gente vai daqui a pouco tá em família aqui e agradecendo a Deus e começando a nossa semana com a nossa primícia, que é a nossa vida diante dele, né. Queria desejar a todos vocês uma semana cheia, abastecida dessa graça e desse amor. E eu tava meditando essa noite, acordei de madrugada e veio um texto no meu coração, queria compartilhar com você. Salmo 139 Você pode ler depois o Salmo 139 inteiro, mas o que eu queria ressaltar é que o Senhor, ele nos conhece. O Senhor, ele conhece o profundo da nossa alma, o Senhor, ele nos conhece por inteiro, não tem como enganar a Deus, não tem como esconder de Deus, não tem como fazer com que ele pense que nós somos diferentes do que aquilo que nós realmente somos, né. O Senhor, ele é soberano, ele é onisciente e ele conhece inteiramente o mais profundo dos nossos sentimentos, o mais profundo dos nossos pensamentos, sejam eles bons ou ruins, né. O Senhor, ele nos formou, o Senhor, ele nos compreende mais do que a nós mesmos. Ele compreende a nossa dor, ele compreende as nossas fraquezas, mas ele também compreende as nossas premeditações em ações. E continuando o texto, eu vou ler só os dois últimos versículos desse capítulo, que fala o seguinte, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele já conhece, hein. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O Senhor, ele sabe em que caminho nós temos andado. E quando a gente fala, Sonda, meu Deus, na verdade é mais um chamado, uma introspecção, pra que a gente possa nos examinar como é que é que tá o teu coração. Como é que é que você tem lidado com as situações da vida. Como é que é que você tem lidado com a dificuldade do seu próximo. Como é que é que você tem lidado com aqueles que te ferem, com aqueles que te perseguem, com aqueles que te julgam. Examine o teu coração, examina as suas atitudes, examina as tuas reações diante de situações. Algo que eu queria convidar você, né, na nossa cultura ocidental, americana, sul-americana, nós não temos o costume de parar e pensar. Nós somos muito agitados, brasileiros. Onde a gente tá, a gente leva esse agito conosco, a gente quer fazer as coisas, a gente já acorda agitando. Enfim, a gente tem muito problema de ansiedade na nossa cultura. E nós temos também muito problema de pensamento acelerado, né? A síndrome do pensamento acelerado. Então, tem muita gente com esse problema. Eu tenho conversado, tenho amigos na internet, pessoas às vezes que me escrevem, o pé da oração, que estão realmente com esse problema. E eu também já passei várias vezes esse problema de pensamento acelerado, de não conseguir desligar, né? Sempre acima. E a gente não para pra pensar, não para pra se autoanalisar. A gente não tem um tempo diário ou semanal de introspecção, de parar e falar assim, deixa eu sondar meu coração. Deixa eu ver que tipo de sentimento que eu tenho tido. Deixa eu ver o que é que eu sou. Quando a gente fala quem é a Giovana, quem me conhece sabe quem eu sou. Conhece as minhas qualidades, conhece os meus defeitos, conhece as minhas fraquezas, né? E não é o exterior aquilo que eu sou, é o meu interior, é a minha alma, né? Aquilo que o meu espírito, a maneira que o meu espírito age segundo as situações, né? Quando a gente fala, poxa, quem é você, né? Você não é essa carcaça, você é aquilo que tá dentro de você. Então a gente precisa parar e analisar o que tá dentro da gente. A gente precisa ter esse tempo de sondar o nosso interior, de examinar e saber como nós estamos, né? De refletir, de meditar, de pedir perdão, de pedir mudança, de pensar como mudar e de pensar que caminhos o Senhor tem mostrado e nós não temos visto. De entender a graça e de compartilhar essa graça. Mas pra isso a gente precisa experimentar desse tempo de se auto examinar. E eu quero convidar você, nessa semana, a passar uma semana com momentos, né? Que seja que você separe por dia, que seja 20, 30 minutos, que você vai parar, você vai desligar o teu telefone, você não vai ficar olhando pra ver se chegou mensagem, você não vai ficar se distraindo na frente de uma televisão ou de um computador, mas você vai se desligar, você vai começar a analisar. Seja de manhã, seja à noite, o horário que você puder, como é que foi o seu dia? Como que é que você agiu diante das circunstâncias? Como que é que você agiu diante de pessoas que você encontrou no seu caminho, que estavam precisando talvez de um abraço, de um sorriso, de uma palavra, ou de um olhar? Encontrar somente um olhar. Como é que é que tem sido a sua vida? Quando a gente para pra pensar, a gente vê quantas oportunidades a gente tem perdido e como seria diferente se a gente tivesse pensado antes de agir. Então, eu convido você a ter uma semana de introspecção, ter uma semana de mudança no seu caráter, na sua personalidade, na sua maneira de ver a si mesmo e aos outros, na sua maneira de agir. Pense antes, busque antes, e que o Senhor te leve a andar pelo caminho eterno. Deus abençoe, boa semana. Tchau!